E a saúde mental das pessoas que foram obrigadas a ficar isoladas em casa também foi prejudicada. Com isso aumentou a procura por atendimento em serviços de saúde mental, tanto na rede privada quanto na pública. Medo, coração acelerado, respiração ofegante. Os sintomas variam de pessoas ou situações e a luta de quem convive com ansiedade não é fácil. Essa profissional de saúde que não quis ser identificada conta a sua história, desde o diagnóstico até o tratamento. Eu sentia palpitações, taquio cardíaco. Até 2019 eu fiquei bem. Quando a pandemia veio, aí veio para me derrubar de novo. Porque foi tanto sofrimento que eu via desempregada também, eu estava desempregada. Eu faço tratamento com psiquiatra e psicóloga, acompanhamento. A pandemia trouxe sérios prejuízos à saúde mental das pessoas. Nos últimos dois anos, cresceu a procura por atendimento em serviços de saúde mental, tanto na rede pública como na particular. Houve esse aumento na procura desses serviços em saúde mental. E essa procura, ela está relacionada às mudanças decorrentes que esse vírus provocou no âmbito social. A gente observa a mudança das formas de trabalho. Pessoas tiveram que transferir o seu local de trabalho para casa, o home office. Outros terminaram perdendo o seu trabalho, perdendo entes queridos. O acúmulo de atividades, constantes riscos de violência e pressões sociais tornam as mulheres 40% mais vulneráveis que os homens a desenvolverem algum tipo de transtorno mental. E os mais comuns deles são ansiedade e depressão. A procura, ela termina sendo mais pelo sexo feminino. O sexo masculino, ele tende a procurar menos. A gente pode apontar que existe uma cobrança social e cultural maior em relação às mulheres. No aspecto das funções que ela tem que desempenhar nessa realidade que hoje vivemos. Apesar de estarmos saindo da pandemia, os malefícios causados à saúde mental das pessoas ainda é muito presente. Desde o início da pandemia, há dois anos, temos visto um aumento muito grande de transtornos de ansiedade e depressão. Nós sabemos que o Brasil já é o país mais ansioso e depressivo do mundo. E agora, com a pandemia, nós temos um aumento importantíssimo do número de casos desses dois transtornos. E é importante falar que, apesar de já estar tendo uma remissão aí da onda do Covid, devido à vacinação, a doença já está se resolvendo, a vida está voltando ao normal. Ficam ainda muitas sequelas, muitas consequências de todos os traumas, de todos os estresses que nós vivemos aí nesses últimos dois anos. Então, esses prejuízos, eles estão acontecendo ainda, né? É como se já tivéssemos saído daquela fase das preocupações de sintomas respiratórios, mas agora nós estamos lidando com as sequelas de saúde mental. Cuidar da saúde mental é ter mais qualidade de vida. É preciso deixar os preconceitos de lado e procurar um profissional da área. Alertar e orientar as pessoas que, quando começarem a se sentir desconfortáveis em si, quando começarem a ter alguma alteração emocional, que não tardem em procurar o profissional, né? Porque quanto mais cedo isso é abordado, maiores são as chances de uma recuperação completa, de evitar quadros graves, certo? Uma melhor resposta aos tratamentos, tanto terapias quanto uso de medicações, que às vezes são necessárias.